Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu tô até ansiosa porque eu quero muito compartilhar com vocês tudo sobre a minha ceia de ano novo. Quem me acompanha principalmente no Instagram sabe o quanto eu amo fazer receitinhas e organizar mesas bem bonitas, amo uma mesa posta e eu dei tudo de mim no ano novo. Por isso eu queria muito trazer esse conteúdo aqui e mostrar pra vocês um pouco do que eu fiz. E é isso, bora começar o vídeo de hoje. Bom pessoal, o ano novo eu fiz uma ceia aqui em casa, só que a gente resolveu fazer algo diferente e fazer só uma mesa de petiscos. Ah, eu não sei, eu acho que eu perco muito tempo quando faço jantar, o dia inteiro cozinhando e eu não gosto muito de cozinhar coisa comum, sabe? Eu gosto de fazer pratos diferentes, eu gosto de fazer mesa de petiscos, então eu queria que fosse algo terapêutico pra mim também, por isso eu decidi que seria uma mesona de petiscos, assim, uma vibe casamento. E foi isso que eu fiz, então eu até compartilhei várias das receitas lá no Instagram e eu vou tentar trazer no vídeo de hoje algumas das coisas que eu fiz também aqui pro YouTube. Bom, então primeiro eu queria mostrar pra vocês a mesma visão geral de como ficou, porque eu sou suspeita, mas eu achei que ficou tão lindo, gente. Eu coloquei algumas flores e tentei colocar petiscos em diferentes alturas, então coloquei pratinhos pequenos, coloquei boleiras pra fazer um nível mais alto, tábuas de madeira, pratos de cerâmica. Eu gosto desse mix de texturas, eu acho que deixa tudo mais interessante. E assim, quando não é tudo super combinando, eu acho que fica mais cool. Então, eu tento usar materiais diferentes pra servir os petiscos, os patês. E eu comecei fazendo, assando uma fornada de tomates, porque eu uso muito tomate assado pra fazer várias receitas. Então, dessa fornada de tomates assados, eu fiz um caprese, fiz um patê de tomate com alho e usei o azeite desse tomate assado e fiz também um patê de chimichurri com pimenta. Bom, então eu vou deixar aí pra vocês um vídeo curtinho que eu mostro essas três receitas, que são muito fáceis de fazer e você pode assar um monte de tomate e fazer três receitas diferentes. Além disso, eu sempre guardo esse azeite, que eu uso pra assar os tomates, pra temperar as coisas no dia a dia. Temperar salada, temperar comida mesmo, e aí eu usei pra fazer os patês também. Porque eu coloco uma quantidade generosa de azeite pra fazer esse tomate confit e sempre sobra. Então, não descartem, fica a dica, que é uma delícia esse azeite temperado. Próxima coisa que eu fiz na minha ceia de ano novo e que foi sucesso, foi uma vela de manteiga. Eu tinha visto essa inspiração no Instagram e eu fiquei apaixonada e eu queria muito fazer. E eu fiquei impressionada porque é fácil de fazer e rende muito. Eu fiz essas velas pra ceia, eu fiz duas porque eu fiquei com medo que ia acabasse rápido. E as duas parecem intocadas e muita gente comeu bastante. Foi um dos itens mais elogiados. Então, pra fazer, eu vou deixar passando a receita aí pra vocês também. Então, pra fazer essa receita, eu derreti dois tabletes grandes de manteiga com sal. E você tempera do seu gosto. Eu coloquei alecrim, tomilho e pimenta calabresa. Não coloquei sal porque a manteiga já era salgada. Derreti na panela mesmo, mas sem deixar ferver. E eu usei um copo de plástico daqueles grandes pra ficar uma vela mais larga. Por isso que não pode ferver. Se estiver muito quente, o seu copo vai derreter. Então, o ideal é não estar tão quente ou então usar um copo de papel. Eu só tinha esse de plástico, então eu derreti, mas sem deixar a manteiga muito quente. Por isso, a hora que eu coloquei no copo foi tranquilo. Então, coloquei um pavio limpo, né gente? Um pavio novo no fundo do copo. Tem que ficar segurando porque não é que nem uma vela que você consegue colar o pavio no fundo. Então, você fica segurando o pavio e despeja essa manteiga derretida. Depois, eu usei duas facas pra prender o pavio assim, pra ele ficar retinho no meio. Eu tentei deixar um pouco na geladeira, em temperatura ambiente, mas ele não tava solidificando. Então, eu peguei a minha vela e coloquei no freezer pra ela congelar. E ficou ótima, ficou linda a vela. Depois, você pode servir essa vela dentro de um pão. Por exemplo, cortar um pão italiano, um círculo no meio. E deixar a vela dentro pra ela ir derretendo dentro do pão. Mas eu quis usar um efeito de vela mesmo. Então, eu coloquei dentro de um ramecã e coloquei no meio da minha mesa. E quando você acende essa vela, ela vai derretendo ali perto do pavio. Então, você consegue molhar torradinhas, pães. E ela fica com um leve gostinho de defumado por conta do pavio que tá queimando ali. Então, fica muito gostoso. Foi muito elogiada na minha ceia essa vela. E ela tá intacta ainda. Parece que quase não foi usada. Então, eu já vi que é algo que rende. Você pode fazer e usar em várias recepções. É só guardar depois na geladeira. Outra coisa que foi sucesso na minha ceia foi o cantinho das bebidas. Porque eu fiz uns gelinhos decorados. Gente, esse gelinho é a coisa mais linda. Eu tô fazendo sempre que eu recebo gente em casa. Com diferentes decorações dentro. Então, pode ser de flor de fruta. Pode ser com flores comestíveis. Pode ser com líquido colorido. Eu fiz alguns aí. Então, eu fiz um de mix de frutas. Coloquei um pedacinho de laranja, um pedacinho de pitaia. E um raminho de manjericão. Fiz um outro de flor de limão. Que eu vou deixar também o vídeo aí pra vocês verem como que faz. Mas fiz um com florzinhas de lavanda. Que ficou a coisa mais linda. Só água e lavanda. E você pode preencher com água ou com o próprio suco da fruta. Então, por exemplo, o gelo de flor de limão. Eu preenchi com suco de limão. Assim, as pessoas usaram pra tomar com Coca-Cola. Ou com algum drink. E fica aquele gostinho de fruta gostoso. Essas formas de gelo, inclusive, eu comprei lá na Shopee. E, gente, tem uma novidade muito legal pra vocês. Que agora temos parceria com o Shopee. Então, eu vou deixar pra vocês o link aí na descrição do gelo. E das taças que eu usei. Que são da Shopee. Que são maravilhosas. Também fizeram sucesso essas taças. Porque é aquela taça cupê, sabe? E ela dá um charme. Dá um ar meio nostálgico. Meio chique ao mesmo tempo. Eu amei. Então, eu coloquei as taças cupê do lado de um frasco de clericô. Que a gente fez também. E ficou muito lindo. Fiz um mix de frutas. Coloquei pitaya. Coloquei kiwi. Peguei essas frutas que são visualmente mais bonitas, sabe? Então, eu peguei pitaya, kiwi. Tinha laranja. Tinha limão siciliano. Tinha morango. E colocamos espumante. E eu deixei nessa suqueira. E ficou bem bonito também. Eu coloquei as taças do lado da suqueira com o clericô. E coloquei duas garrafas de champanhe dentro da champanheira com o gelinho decorado. E ficou assim, um charme. Todo mundo gostou. E as pessoas pegavam o gelo decorado na hora de se servir de clericô ou de alguma outra bebida. Mas o clericô foi também o sucesso da noite. E dá super pra fazer com vinho também. Não precisa necessariamente ser espumante. Com vinho rosé ou vinho branco fica uma delícia também. Fiz também esse antepasto de azeitonas que é muito gostoso e fácil de fazer. E ele fica bonito porque ele fica colorido. Mas é algo que eu sugiro tanto esse quanto os outros patês. Vocês façam um dia antes da recepção. Porque assim ele pega mais o sabor. Fica um sabor mais potente. E fica muito gostoso. O caprese e o antepasto de azeitonas eu já tinha feito antes em outras recepções. E sempre o pessoal gosta bastante. Como eu fiz uma mesa de petiscos eu não coloquei a mesa posta com os lugares. Eu fiz uma pilha de pratinhos de sobremesa. E coloquei um guardanapo ao lado. Alguns talheres na mesa. E as pessoas se serviam com o pratinho dos petiscos. É como em uma festa de casamento que tem aquela mesa de petiscos. Eu amo isso. Eu acho que fica super elegante, super bonito. E as pessoas comem e conversam mais tempo. Quando a gente só senta e janta. Parece que senta e janta e dá um bode em todo mundo. Todo mundo quer ir embora. E quando tem uma mesa de petiscos o pessoal fica conversando horas. E o tempo passa e a gente nem vê. Fica mais gostoso eu acho. Eu tava até falando no Instagram quando eu postei o vídeo da mesa como ficou. Que toda vez que eu arrumo mesa eu lembro muito da minha mãe. Porque minha mãe ela é muito caprichosa. E em cada detalhe. E ela sempre gostou muito dessa época de Natal, Ano Novo. Principalmente Natal. E ela sempre fez a ceia na casa dela. Com todos os detalhes. Capricho em cada detalhe. Tudo que ia colocar na mesa. Além de cozinhar muito bem. Que a comida da minha mãe é surreal de boa. Ela coloca beleza em tudo. Tudo é muito bonito. Então eu acho que eu adquiri esse gosto com ela. Tanto que eu mostrei pra ela a foto. Falei mãe olha o que eu fiz. E ela falou assim. Ai essa puxou a mãe. Gosta dessas coisas. Então realmente eu puxei a minha mãe. Eu gosto muito disso. E pra mim. Um monte de gente ainda falou assim. Nossa mas. Ai você fez tudo sozinha. Que trabalho. E pra mim não é trabalho. Sabe. Pra mim trabalho é ter que cozinhar todo dia. Coisa que eu não quero. Mas esse tipo de coisa. Pra mim é terapêutico. Sabe. É relaxante. Então pra mim. Ficar fazendo isso. Foi muito gostoso. Então eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar também. Bom pessoal. Então esse foi o vídeo de hoje. Fiz tudo isso com muito carinho. E eu tô amando compartilhar esse tipo de dicas. Lá no Instagram e no TikTok. Eu trago algumas coisas pra cá. Mas como os vídeos costumam ser curtos. Eu posto mais nos shorts. Mas o conteúdo fica mais por lá mesmo. E agora eu comecei a postar esse conteúdo no Pinterest. Porque lá você consegue salvar. E fazer uma pastinha de receitas. De inspirações. E eu acho que vai ser legal. Então me acompanhem por lá também. Mas se vocês gostarem desse tipo de conteúdo. Igual o de hoje. Eu posso trazer mais vezes assim. Um vídeo mostrando algumas das coisas que eu fiz. Algumas receitas. Então comenta aí embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você ainda não me acompanha no Instagram. No TikTok. No Pinterest. Me acompanhe por lá. Porque tem muitas dicas de coisa pra casa. Receitinhas. Decoração. Mesa aposta. Entre outros conteúdos. E se esse é o seu primeiro vídeo aqui. Seja muito bem-vindo. Espero que você goste. Que fique por aqui. E já aproveita pra maratonar. Porque tem muito conteúdo bacana aqui no canal. E se você me assistiu até aqui. Gostou desse conteúdo. Não esquece de deixar seu like. Seu comentário. Curte. Compartilha. Comenta. Isso tudo faz com que o YouTube entenda. Que o conteúdo é relevante. Entrega pra mais gente. E assim o canal cresce. Por isso eu conto muito com você. E te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.